E ele começa com a pergunta dele. Cassiano, o que você achou da aquisição da Cozã? Eu acho que é esse o lance. Fizeram um grande bafafá em cima daquilo e eu não entendo muito bem qual é o grande ponto. Você tem a Cozã, que é uma operação de usinagem, comprando algumas outras coisas, mas basicamente usinagem. O principal ali é cana de açúcar, praetanol e açúcar. Você tem ela comprando participação na Vale, uma participação minoritária. Aquilo ali, pra mim, dá alguns indicativos. O primeiro deles, uma operação que começa a comprar posição numa outra operação de outro setor, que não tem, a princípio, na minha visão, valor estratégico pra eles. Tá com dificuldade de investir aquele capital no próprio negócio, o que pra mim pode ser um ponto ali a se pensar. E acho que é um delta arriscado, assim, porque como a gente viu, por exemplo, no caso da Iguatemi com o InfraCommerce, eles tinham uma posição, uma participação no InfraCommerce, que uma vez aberto o capital, eles ganharam a possibilidade de liquidar aquilo. Mas aquilo ali era uma compra de participação no InfraCommerce pra poder justamente ganhar o know-how, o conhecimento, pra poder tocar um negócio de... O negócio ali é online deles, de GTA 365, de entregas. Então, assim, tinha o intuito de ter participação na operação pra poder aprender alguma coisa. No caso da Cozã, comprando participação na Vale, não faz qualquer sentido. Certo? É o tipo de alocação de capital que eu não vejo, pelo menos. Valor estratégico. O preço da Vale, nesse momento, ainda tá com minério de ferro em níveis que eu não acho que estão casados com uma possível redução, arrefecimento, crescimento global. Então, aquilo ali ainda pode vir abaixo consideravelmente mais, o que traria o valor daquele investimento pra baixo. Então, assim, eu não vejo qualquer racional pra fazer aquele tipo de investimento de forma minoritária. Se eles estivessem comprando uma participação numa empresa que tenha uma tecnologia que seja complementar a deles ou que tenha algum tipo de complementaridade ou de sinergia entre as operações e tal, tudo bem. Certo? Agora, sem esse tipo de fator, e eu não vejo a Vale tendo esse tipo de fator, eu não consigo entender qual é o racional pra fazer aquilo ali. Então, eu não acho que foi um bom movimento. Acho que a tentativa de alocação de capital, se foi por alocação de capital, teria inúmeros outros ativos, especialmente mais vinculados à renda fixa, que eu alocaria antes de comprar numa operação. Além disso, se fosse comprar em alguma operação no mercado financeiro, não seria, pra alocar capital, não seria numa operação que tá com o principal ativo ali que ela vende, o minério de ferro, numa situação completamente vinculada ao crescimento global, quando o crescimento global aponta pra um arrefecimento. Então, na minha cabeça, isso faz zero de sentido, certo? Vi bastante comentário de matéria dizendo ah, ela deve ganhar até 2025 16 bilhões de dividendos. Isso pra mim não quer dizer nada. Nada, 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 nada. Primeiro, porque chutar 2025 é absurdo. Segundo, porque assim, eu não meço quando eu tô investindo dinheiro de uma operação que tem uma parte operacional, que não é uma holding, que não é uma holding não operacional, eu não meço quando eu tô ganhando de dividendo versus o dinheiro entrando, eu meço a planilha e verso aquele capital alocado na minha operação. Então, assim, ou mostra uma dificuldade da COSAN de alocar capital na operação deles, que diga esse passagem, eles não devem ver como curto prazo, porque se eles vissem como curto prazo, eles alocariam em algo que tivesse liquidez e as ações da Vale não são uma coisa que tem liquidez imediata naquela quantidade, ou eles vão sair vendendo afetando o mercado negativamente ou possivelmente ficar preso ali com oscilação de preço médio e curto prazo. Então, basicamente, o que eu vejo é que aparentemente eles não estão, eles estão com capital sobrando e não sabem muito bem o que fazer com aquilo. Eu não vejo como positivo, eu vejo como bem estranho e, novamente, pode ser que eu não esteja vendo qual é o ponto de vista do CEO, mas eu vejo zero de sentido naquilo ali.